Um segundo na vida E tudo pode mudar Sem rumo e sem caminho Eu preciso te encontrar Jesus, estendo minhas mãos Pra tocar teu coração Só em ti vou me ajudar Jesus, só na tua luz Só no teu amor É que eu posso acreditar Jesus, estendo minhas mãos Pra tocar teu coração Só em ti vou me ajudar Jesus, só na tua luz Só no teu amor É que eu posso acreditar Sem rumo e sem caminho Eu preciso te encontrar Eu preciso te encontrar Um segundo na vida Pra tudo melhorar Jesus, estendo minhas mãos Pra tocar teu coração Só em ti vou me ajudar Jesus, só na tua luz Só no teu amor Só no teu amor É que eu posso acreditar Jesus, estendo minhas mãos Pra tocar teu coração Só em ti vou me ajudar Jesus, só na tua luz Só no teu amor É que eu posso acreditar Um segundo na vida 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 Um segundo na vida